Celebração 12 de novembro, sem motivação da joventude de Sira, a tua tuta luta da joventude lorico, a sua insira nian, o dia a dia, povo nem morris. Vice-Primer-Ministro, no Ministro Coronador, Assuntos Sociais, no Habitação Comunitária, a Tietem, Tinangne, povo timor-leste, celebra a luta do 12 de novembro, para dar a tua luta no Centolo, na celebração do Massacre Santa Cruz, para Tinangne, Mós, saia esperança, bota da joventude de Sira, a tua continuidade, a tua luta, o dia a dia, povo nem morris. A Sanami Sabino, a tua questão, é que ela participa e a encontro com a estrutura do Partido Democrático, nível município no posto do Sira, onde prepara o Congresso Nacional, deve ser realizada em Tinangue. A juventude toma, que é o Massacre Santa Cruz, no movimento juvenil, para a tua tuta luta da libertação nacional. Também, a luta, deve ser valido, motiva, o espaço, para a tua ambri, que é o processo de construção em Estado, da construção nação, precisa ter o papel da juventude de Sira, para a tua luta, e a tua luta continua. Da maneira que o Partido Democrático, com esperança, bota da jovem Sira, nós vamos na imbraí, e nós vamos na continuidade, o espírito, o herói sireniano, a luta, o herói sireniano, e nós vamos na continuidade, e ter raiva hoje. É triste, também, ter jovem, no dia 12 de novembro, mas, ao mesmo tempo, e estar contente, também, ser inspirado, para a luta continua, sacrificar, e nós vamos na próxima, para a tua luta, morrer, e o povo do Timor-Leste. Presidente, 12 de novembro, atual presidente, autorado município de Lili, Gregorio Saldanha, esclarece, celebração, no dia 12 de novembro, o Timangne, se já o homisa, agradecimento, e a igreja Montayel, no afuém, missa, continuar a processão, no cemitério Santa Cruz, o ditawaifonan. A permoração, depois da reflexão, onde está, a bora, a bora, a bora, a missa, a montanha, a processão, Santa Cruz, Montayfonan, discurso, balu, pronto. Além, a atividade, a gente, a desporto, a cultura, a música, depende do orçamento, como o governo, a loca, para a comissão orientadora. Ainda não temos, jovens, um ano, no J2, o governo, confiar, então, a gente apoiou para, como o resumo, o dia, o orçamento, o dia, se celebra, comemora, prepara, depois, comemora, a turnê, foi, o livro, a Lourba, e tenha, o livro em volta. O massacre do dia de novembro, não é acontece, e atinam, tornou, o recinto, o livro, sa isa, singida, a juventura, o livro, a sua bora, o livro, o livro, Obrigado por assistir.